Oi amiguinhos, tudo bom com vocês? Amiguinhos, a minha placa de 100 mil chegou e meus pais fizeram a surpresa, eu adorei essa surpresa Eles gravaram tudinho pra vocês, eu queria dar uma notícia pra vocês Eu adorei fazer 100 mil inscritos, eu tava querendo muito, muito obrigada por todo o carinho que vocês me dão Por todos os likes, por todas as curtidas, muito obrigada amiguinhos Então antes de começar esse vídeo, eu queria chamar o meu priminho Luan E aí pessoal, vamos sentar pra gente ficar da minha rotura Amiguinhos, eu queria agradecer todas as dicas, a dica de botar o telefone dentro da rosa Mas a gente sentou todinha as dicas que vocês mandaram pra gente e não é nada funcionou Ele mergulhou meio na água Então pessoal, a gente foi na loja da Apple e a gente conseguiu, não conseguiu consertar como ela falou Mas a gente conseguiu entregar o meu celular e a gente deu um valor a mais pra pegar outro igual A gente já pegou o celular novo, aqui ó, já tá funcionando Eu peguei o igual, ó, verde Tá vendo pessoal? Muito obrigado por todas as dicas pessoal, mas agora eu deu tudo certo, eu já tô com um celular novo, entendeu? É verdade amiguinhos, eu nunca mais vou brincar disso e vocês também não, hein? Então, se você quer assistir esse vídeo, vem comigo, vem com a Lari Oi amiguinhos, hoje a gente tá começando o vídeo Porque é um dia muito especial pro canal, né Júnior? A gente recebeu hoje cedo a placa de 100 mil da Lari E é claro que a gente não ia deixar de gravar pra vocês Por isso que a gente tá iniciando o vídeo hoje Para de palhaçada, galera E a Lari não imagina, a gente arrumou ela, deixou ela bem bonitinha A gente falou que ia sair com ela O que é isso? Liga não, a pessoa aqui tem problema E a gente falou que a gente ia sair, ela tá lá dentro E a gente tá muito ansioso, gente, pra entregar a placa dela e ver qual vai ser a reação dela A gente também tava, né? Oi? Ansioso pra chegar a placa, que demora pra caramba Demora muito, e a gente tá doida pra abrir também, porque a gente ainda não viu Então, vamos lá entregar, gente, vamos ver a reação da Lari A gente tá saindo daqui, é de onde a gente gravou, que a gente veio aqui pra rua, pessoal Chamar aqui no portão Eu sempre fico atrás das câmeras, porque alguém tem que gravar, né, pessoal? Alguém tem que gravar, e o pai da Lari E eu dessa? Você não, que ele corta a cabeça de todo mundo Caraca, quase caiu o negócio aí, ó A vovó tá lá, lhe dá um oi, mãe Oi? A vovó tá toda desarrumada, mas... Tá muito frio A vovó tá desarrumada É porque tá muito frio, aí tem que botar um casaco assim pra agasalhar Tá muito frio, já tô achando Tá, tá lá atrás A gente escondeu ali, ó Achou? Achei Não repara a bagunça não, tá, pessoal? Que a gente tá em obra Cadê, cadê? Cadê? Olha, pessoal Acende a luz aí, mãe Maria Olha, gente Que que é isso? Que que é isso? Ai, não Meu Deus Ai, vamos lá Juvinha, o que que é? Ai, meu Deus Não, olha pra ti Eu não sei o que que é O que que será, filha? Não sei Eu sei que eu tô ansiosa Oi? Eu sei que eu tô ansiosa Eu acho que é uma coisa que eu tô pensando O que? Chuta O que que você acha? O que que você tá pensando? Olha aqui pra mamãe É Minha faca Oi? Aqui, ó Uma caça É o que eu tava pensando Olha, olha É o que eu tava pensando Calma, filha Calma Isso aqui é a cartinha Que eles mandam, ó Vira pra cá, Júlio Pra gente mostrar Deixa eu ver Aqui Lê pra gente Lê pra gente, Júlio Aqui, ó Prezado criador de conteúdo Você acaba de realizar Um feito Que poucos criadores De conteúdo Do YouTube Já conseguiram Conseguiram. É uma incrível marca de 100 mil inscritos em Secoanava. Êêêê! Já passamos de duzentos. Sabemos que números no YouTube costumam crescer bastante, mas esperamos que você não se assuste com esse marco de seis dígitos. Cada uma dessas pessoas inscritas em seu canal gostou do trabalho que você realizou. Você as inspirou, desafiou ou divertiu. Você alcançou esse marco com trabalho duro, perseverança e provavelmente um sensor de humor saudável. E essa conquista não pode ser tirada de você. Gostaríamos de demonstrar nosso reconhecimento para o seu trabalho com este Silver Play Button. Um pequeno símbolo nossa consideração e respeito. Sabemos que você não faz falta. Sabemos que você não faz o que faz para receber algo em troca. Você o faz pela vontade de criar e compartilhar. E também porque encontrou um público que se importa. Mal podemos esperar para ver o que fará em seguida. Um milhão de inscritos pode até parecer muito, mas você está mais perto do que imagina. E torcemos por você. Parabéns, atenciosamente, Susan, do YouTube. Eeeeee, que lindo, filha. Papai se emocionou, até engasgou. Tô até engasgando, cara. Calma aí, vamos ver aqui. Abre, filha, até o lugar. Eeeeee. Eeeeee, que lindo. Vira, é o teu contrário. Pra cá, Larissa. Vou tirar daqui pra mostrar. Olha, pessoal. Ela tá olhando primeiro. Que a gente guardou pra mostrar pra vocês a reação da Lari. Tá se admirando ela. Aqui, galera. Olha, gente. Que coisa mais linda. Aí o nome dela, lá. Brinque com a Lari. Que lindo. Tá feliz, filha? Tô muito. Tá muito feliz? Tô. O que você quer dizer pros seus amiguinhos? Agora, depois de receber essa placa aí, com esse carinho todo que você tem recebido esses últimos dias. É porque essa placa não é só minha. Não? Não. É de quem também? De todo mundo e de vocês também. É, é isso aí. Pessoal, agora eu sentei aqui do lado da Lari, do papai dela. Que só fica fazendo palhaçada aí no vídeo pra vocês. Enquanto ele tá gravando, eu tô atrás das câmeras gravando tudo pra vocês. E a gente queria agradecer. Porque agradecer a todos vocês. Agradecer as gêmeas. A Camila. Que ela foi a nossa maior incentivadora do canal. E vocês conheceram a Lari através da novelinha. E tá dando super certo. Né, Lari? É. E a gente tá muito feliz. Então, essa conquista não é uma conquista só nossa. É uma conquista de vocês. É uma conquista da nossa família. Para de falar, Júlia. Entendeu? A gente tá muito emocionada, né, Lari? Eu adorei a minha palha. Com esse carinho. Que é graças a vocês. A cada um de vocês. Que a gente tá recebendo essa homenagem do YouTube. Tá bom? Então, muito obrigada. Muito obrigada a minha família. Toda a minha família. Meus pais. A vovó da Lari. Glória. Tia. Todo mundo que acreditou na gente. A Camila. O Planeta das Gêmeas. A gente agradece a todos. Muito obrigada. Né, Lari? É. Show. Muito obrigada, pessoal. E vão lá no Instagram. Que a gente vai postar a foto da placa. Tá bom? Isso. Para vocês verem direitinho. Vai lá no Insta, pessoal. Arroba Brinque com a Lari. É só ir lá. E segue a gente lá. Porque a gente posta muita coisa legal, gente. Do nosso dia a dia. Do dia a dia da Lari. Tá bom? E a gente se conhece melhor. Tá? Um beijo. Um beijo. Né? Ah, eu adorei. Tchau. E aí, amiguinhos? Gostaram do vídeo? Se você gostou, já deixe o seu like. E se inscreva. E ative o sininho das notificações. Para você não perder toda a diversão. Tchau. Tchau. E aí, amiguiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui